Público sente-se enganado e burlado na cidade de Climane. Entretanto, o promotor de eventos, Caleb Luiz, assume que houve falhas e pede desculpas, promete melhorar. Sábado, aliás, domingo de muito barulho em Climane, tudo por conta do espetáculo em que a artista da capa era angolana Ana Joyce. Embora sabendo que ganhou dinheiro, a artista desabafou em pleno palco. Eu queria aproveitar e agradecer a cada um de vocês mais uma vez, mas queria deixar uma crítica para a organização. Não é assim que se fazem as coisas. Está horrível nesse som, está péssimo descansar. E se não fosse o que animar na minha primeira vez, eu juro que eu saia do palco agora. Vocês comprometem o trabalho do artista e o principal do show é o som. Ontem já se sofreu e hoje está pior ainda. Eu nem sei se as pessoas ao fundo estão a ouvir, porque quando eu chego ali, nem eu próprio é hoje. Não é assim que se fazem as coisas. Está mesmo muito mal. Mas vamos continuar. Eu estou a te dizer alguma coisa, porque o que fica comprometido, sou eu. As pessoas vão filmar e vão me ver a Catar pessimamente. E não é assim que eu canto, e não pode ser. Vamos continuar, então. O que era para ser uma festa, virou um bate-boca nas redes sociais, até com indícios que podem seguir a justiça. Não foi apenas a artista que viu desorganização. As redes sociais estão inundadas de mensagens, de reclamações, de quem pagou o bilhete para ir ver o show no sábado, mas que, na verdade, o evento aconteceu no domingo. Atrasos sem justificações palpáveis, péssima qualidade do aparelho sonoro, entradas confusas, enfim. Foi assim que os amantes dos espetáculos foram tratados. Para além deste atraso, o público diz também que alguns artistas nacionais, como Twentfinga e Clayton David, conforme anunciado a quando da venda dos bilhetes, não apareceram. Tudo isso, quando juntados com outras irregularidades, a conclusão que se tira é que houve burla e falta de respeito. Entretanto, em exclusivo ao diário da Zambésia, Caleb Luiz, um dos organizadores do evento, explicou-se assumindo falhas, mas sempre tem outros culpados nessas situações. E fizemos todo o nosso esforço para que o evento acontecesse da melhor forma possível e tivemos o evento no dia 14. Então, existiram falhas, acreditamos que nós somos pessoas falhas e não existem pessoas perfeitas, nem produções perfeitas. Não é fácil lidar com mais de 3, 4 mil pessoas, ou seja lá o número, principalmente com naturezas deste evento. Nunca vamos ter a tudo a 100%, mas a gente, como produção, faz tudo para garantir aquilo que é o melhor para o nosso público. Então, as falhas não existiram. Então, eu não sei se vou explicar de forma sequenciada ou de forma geral, mas uma das falhas que foi reclamada por parte do público foi a questão da ausência dos artistas. Nós fizemos tudo o que foi possível para ter os artistas cá, ter as passagens, ter tudo o que foi necessário para ter cá, mas infelizmente, por conta do evento que tivemos na beira, o artista esteve na beira, o Tone Finger neste caso, e o voo da beira, assim como do Maputo Climano, foi alterado, o que fez com que o vence em dois voos. A nossa artista principal veio no primeiro voo junto a outra comitiva e os outros ficaram por vir no voo da tarde. Então, por conta dessa questão da alteração ou não alteração dos horários, o nosso artista, o Tone Finger, os outros acabaram perdendo o voo. E uma das coisas que eu senti foi pelo Tone Finger, que ele estava muito triste, que ele queria, queria fazer parte do evento, mas infelizmente não foi possível. E sabem que a nossa cidade tem apenas um voo e neste dia tivemos dois, mas já não tinha mais rome. Então, foi a questão mesmo do nosso artista. A segunda questão foi por conta do som. O nosso caminhão saiu do Maputo na segunda-feira, em direção a Climano, mas por conta da via, né, de transitabilidade, tivemos aquilo que é um atraso e por conta da sensibilidade do próprio material. Estamos a falar de palco, luz, isso tudo é coisa LED. São coisas muito sensíveis que o caminhão tinha que vir no seu tempo. E por conta de algumas avarias que tivemos no caminho, o caminhão chegou apenas à nossa cidade ou à nossa província na sexta-feira. Se fores a ver a vossa produção também, acredito que passou pelo campo e viu que até na sexta-feira não tinha nada. Então, as pessoas estão habituadas a partir de quarta, terça-feira, já haveram algum movimento. Até muita gente questionou se haveria realmente o evento. Neste momento, a gente estava a trabalhar apenas com a fé e Deus. Porque se o caminhão não chegasse a tempo, não haveria evento. Nesta entrevista, Caleb foi mais longe, dizendo que... Nós conseguimos pagar a Ana Joyce, conseguimos pagar o Landrick, conseguimos pagar a banda Garimpeiro, conseguimos pagar... e nós não iríamos conseguir pagar esses dois artistas. As pessoas sempre gostam de criar situações. A artista, do nível da Ana Joyce, não se dirige a um país sem o pagamento do cachê. Não existe isso. Acho que as pessoas estão a tentar minimizar o esforço por tratar de um jovem com 25 anos de idade a movimentar uma superestrutura desta magnitude. Então, vocês acham que um artista, do nível da Ana Joyce, vai sair, entrar no avião, vir para Climano, sentar à espera... Acho que as pessoas não têm a noção de quem estamos a falar, não é? Exato.